Oi meninas, tudo bom? Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de make e a make de hoje é uma make de festa, uma make com cores clássicas, cores neutras. Essa make eu fiz bem caprichada, bem esfumada. Eu acho que é aquele tipo de make que você olha e vê a pessoa tão bonita, sabe? Você fala, nossa que maquiagem bonita! E não é nenhuma maquiagem chamativa, nenhuma maquiagem tão difícil de ser feita. É uma maquiagem pra todas as tonalidades de pele. A única coisa é que se você for negra, eu acho legal você estar usando o tom de bege que eu usei, um pouquinho só mais forte, um pouco mais puxado pro dourado queimado, que vai ficar bem legal a combinação em você. E de resto é uma maquiagem super neutra, uma maquiagem que tem várias opções de batons e que combina com vários estilos de roupa, desde vestido longo até uma sainha com uma blusinha, às vezes você é só convidado, tá? Combina com estampa, com cor lisa, com colorido. Eu espero muito que vocês gostem e que acompanhem o tutorial até o final. Vamos conferir? Bom, meninas, então vamos começar a make. E pra começar, eu vou usar esse primer aqui, ele é da Mary Kay. Tem um grama, acabou. E aí eu optei por testar esse daqui da Mary Kay. E tô gostando bastante do resultado que ele tá dando. E hoje eu tô aqui, meio a meio, porque eu acho que eu vou ensinar vocês a preparar a pele pra noite e fazendo uma parte já facilita muito o outro trabalho aqui, tá? Eu vou pegar o Jumbo Milk ou um lápis branco que vocês tiverem e nós vamos passar aqui na pálpebra móvel e só aqui até a metade, mais ou menos. Dá uma leve espalhada, bem leve mesmo. E a primeira sombra que eu vou usar é da paleta Naked 2 e é essa sombra aqui, ó, é esse beige, tá? Como ela tá com o Jumbo, eu vou aplicar com o dedo, porque eu consigo pressionar melhor e fica a real cor dela. Pode dar uma puxadinha assim pra trás, como eu tô fazendo. Fazer a diferença desse restinho de pálpebra que só tem primer e daqui onde tem o Jumbo, como fica bem mais viva a cor, né? Depois de usar essa base de sombra pérola, eu vou usar esse pozinho aqui, uma sombra em pó, na verdade. Chama Pérola Metálico da Contém 1 grama. E eu vou pegar o restinho que tem na tampinha mesmo, com o dedo, e vou pressionar... Vou pressionar por cima dessa sombra que nós passamos agora. Pra ficar uma cor bem mais viva. E mesmo assim, bem viva, vocês viram como ela ficou discreta desse lado aqui. E agora vamos pra parte mais bonita da maquiagem, que eu considero que é esse esfumado, esse degradê todo. Pra fazer esse esfumado, eu vou usar este marrom aqui. Essa sombra é da Avon, da linha Tricolor, e a cor é a Coffee. Com um pincelzinho assim, menorzinho, eu vou marcar o côncavo com essa sombra. Bem assim, ó, um pouquinho abaixo do osso. E vem trazendo ela. Deposita a maior parte aqui no fundo. E vem trazendo. Depositando ela nessa parte da pálpebra. Do final, trazendo pro meio. E dando uma mesclada. Assim como ficou desse lado aqui, tá vendo? Você vem dando uma leve mesclada. Você traz a quantidade que for, que combine mais com o seu olho. Como assim, Carol? Se eu tenho o olho muito afastado aqui, assim, o meu é um pouco mais afastado. Então eu tenho que trazer a sombra escura mais pra dentro pra aproximar. Se o seu olho é muito juntinho aqui do nariz, você tem que deixar a maior parte clara. Pra ele dar a impressão de que aumentou, que afastou, tá? Então, como o meu olho é um pouco mais separado, eu vou trazendo um pouquinho mais pra dentro. Pra ficar mais escuro. Agora eu vou pegar uma sombra nude. Assim, opaca. Com um pincel fofo. E vou passar aqui, rente a minha sobrancelha. Eu vou escolher uma sombra opaca, porque a maquiagem já tem brilho. Com esse pincel aqui, bem gordinho de esfumar, eu vou pegar essa sombra da Vult, que é o marrom mais claro, que é aquele marrom que eu usei antes. Pra fazer um degradê. E vou usar ele na borda daquele marrom. Não precisa subir tanto, mas você usa pra esfumar e misturar com bege. E dar a impressão do degradê. Pronto. Então, a parte do marrom está pronta. Agora você vai pegar uma sombra preta, pigmentada. Mas aquela preta potente, sabe? Bem preta. Eu vou usar a da paletinha Dani, que é a preta que eu sempre uso. Porque ela é a preta mais pigmentada que eu tenho aqui na minha casa. Para aplicar o preto, eu vou pegar um pincel bem pequenininho, assim, ó, bem fininho. Esse daqui é o 12, do kit da Lu Ferraz. E eu vou pegar bastante sombra preta e vou aplicar aqui no cantinho. E... Você só vai usar essa sombra preta aqui na pálpebra móvel. Você não vai subir com ela para o côncavo. Ó, bem aqui na linha da pálpebra móvel, você vai terminar com ela. E você traz ela até mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho além do começo. Porque nós vamos trabalhar naquele degradê ainda. Para trabalhar no degradê do marrom com o preto, eu vou usar esse pincel aqui, que é um pouquinho menor do que aquele que nós aplicamos o marrom. E ele é o 10 do kit da Lu Ferraz. Se você não conseguir fazer esse degradê só com o marrom e preto, você pode pôr um cinza no meio do preto e do marrom, que ele vai fazer esse trabalho, tá? De fazer um degradê melhor. Mas eu vou tentar com o marrom mesmo, que foi o que eu fiz desse lado só com o marrom. Eu vou pegar um pouquinho de marrom e vou colocar aqui na borda do preto, bem no lugar onde nós tínhamos colocado o marrom mesmo. E eu vou esfumar. Não precisa levantar muito, você só esfuma mesmo, porque depois você vai vir com o pincel com o outro marrom, que nós colocamos mais claro, para esfumar esse marrom que foi o primeiro. Agora eu vou tirar a marcação aqui de dentro, que ficou bem definida, bem desenhada. Então eu vou aplicar o marrom e venho puxando um pouquinho de preto para cá para ver se você consegue tirar a marcação. Se você não conseguir, não tem problema. Você volta com o pincel do preto e passa aqui por cima do marrom. Está vendo que ele vai misturando? E aí você volta com o marrom e passa aqui por cima do preto. Eu vou usar esse brilho aqui da Biox Make. Esse daqui é uma asa de borboleta. E eu não vou usar nenhum fixador de sombras, nem nada, porque eu quero que ela fique com esse brilhinho bem suave. Se você tem um pigmento que os grãos são um pouquinho só mais grossos que o da asa de borboleta, eu acho que ele vai ficar até mais bonito. Só que eu não tenho aqui. Eu só tenho o da asa de borboleta, que é bem fininho, bem ralinho. Então eu vou apertar bastante para ele fixar. Como eu tenho fixador de sombras e jumbo branco embaixo da minha sombra, ele fixa um pouquinho melhor. Então eu vou apertar, está vendo? Ó, aperta bem. Como se eu estivesse premendo. E vai levando um pouquinho só aqui em cima do marrom e do preto, mas bem pouquinho. Agora vamos para o delineado. Eu vou usar minha caneta delineadora, que por enquanto é a que eu tenho gostado mais, que é a da Candice Berenice. Ela é super preta. E eu vou passar o lápis preto. Esse também é da Candice Berenice. Eu acho ele mega preto. E eu acho que, numa maquiagem de festa, um lápis mega preto fica muito bonito. Mas se você tem o olho pequenininho e bem fechadinho, pode usar um lápis bege, que vai ficar legal também. Eu uso o preto fora e o bege dentro, que vai ficar bem bonito. Agora eu vou dar um retoque no meu delineado, para ele ficar bem mais bonito, bem mais puxado, mais desenhado, que nem desse lado aqui, com o jumbo preto e um pincel bem fininho. Se eu tivesse o delineador em gel aqui, não precisaria disso. Você faria só com o delineador em gel. Só que como eu estou sem no momento, eu vou usar o jumbo preto, que você pode estar usando um lápis preto bem cremoso. Eu vou pegar um delineado um pouco mais fino. Agora eu vou passar o rímel, bastante rímel, para eu poder limpar essa bagunça logo. A máscara de cílios de hoje é a Colossal, da Maybelline. E se você não for pôr cílios postiço, você pode caprichar bastante nessa máscara. Mesmo abusando, eu vou colocar cílios postiço, porque eu acho que fica mais bonito e combina mais com maquiagem de festa, tá? Então eu vou aplicar e já volto. Bom, meninas, eu já limpei a pele aqui com demaquilante, e agora vamos fazer então essa pele aqui de festa, que fica mais bonita, mais glã e tal. Para começar essa pele de festa então, eu vou precisar de um pincel pequeno e sintético e de uma base um tom um pouco acima do seu rosto. Essa daqui é a Bronze 1 da Mary Kay, um tom acima do meu rosto. Vou pegar com o pincel e vou fazer aqui os traços. que são aqueles traços que nós queremos marcar mesmo. Essa maquiagem, eu vou emendar aqui, e vou marcar aqui embaixo também. É uma maquiagem que sai muito em foto, geralmente maquiagem de festa, né? A gente sempre tira foto, ou depende da festa, se for um casamento, o fotógrafo sempre vai estar lá, e a câmera do fotógrafo é aquelas câmeras que pegam até o que você não quer, né? que pega. Eu vou usar um corretivo mais claro. Esse daqui é, deixa eu ver, a cor média da linha Natura Face. Com um pincel pequeno também, esse daqui é de sombra, é o N9 da Pink Gloss. Eu vou espalhar ele aqui. Agora eu vou pegar um pincel assim, de topo reto, porque ele esfuma melhor. E minha base da MAC, essa daqui é o meu tom mesmo, o NC35, essa é a Pro Longwear, porque nós vamos para uma festa, então é bom que você use uma base de cobertura alta, cobertura pesada mesmo. Eu vou aplicar primeiro no centro do meu rosto, ó, um pouco no nariz, um pouco na boca, e no queixo. Então, primeiro no centro, e vou puxando para as bordas, para ir esfumando, para dar uma mesclada nesse escuro que nós passamos. Agora eu vou usar o pó compacto, o meu também é na minha cor, NC40 da MAC, esse daqui é o Select Share. E eu vou passar o pó aqui, ó, com a minha esponjinha, só para dar uma selada, uma igualada, principalmente aqui na testa, onde eu já tinha feito um lado, para não ficar diferente. Depois do pó, eu vou pegar aquela mesma sombra que nós usamos na maquiagem para esfumar e tal, e vou passar aqui, embaixo do olho, rente a raiz do ciro, para dar uma esfumadinha. Eu estou usando depois do corretivo, porque aí a marcação fica mais bonita nas fotos, tá? Antes do corretivo, o corretivo pode tirar, aí acaba que não fica legal. E esse daqui é o médio escuro da Água de Cheiro, eu estou usando esse pó, porque ele é mate, né, ele não tem brilho, e o Soleil da Vult, que eu estava usando, ele tem brilho, e aí ficava muito brilhoso. Então, esse daqui é opaco, e ele fica melhor, o acabamento, tá? Acho que nas fotos e tal, eu gostei mais do acabamento desse daqui. E vamos ser bem sinceros, que uma sobrancelha feita faz toda a diferença. bom, meninas, então vamos para o blush, para já finalizar logo. O blush que eu usei foi esse bem rosa da MAC, a cor do Lemix, eu usei bem pouquinho, ó, dei só um sorrisinho aí, bem de leve, dei umas pinceladas, tá vendo? Bem saudável mesmo. E usei só um pouquinho desse blush aqui, com brilho, aqui no finalzinho. Usei também o meu iluminador, esse daqui é o da MAC, e passei aqui, e trouxe um pouquinho só aqui para frente. Que quando eu viro, dá esse brilho, tá vendo? E passei só um restinho aqui no nariz, tá? Um restinho só no queixo. Agora o batom. Bom, eu escolhi o Plisme da MAC, porque ele é um rosa, e eu acho ele um rosa nude, bem neutro, para esse tipo de olho mais carregado, mais festa, mas você pode usar vermelho aqui, porque vai ficar tudo, tudo, vai ficar legal. Dependendo do seu tom de pele, vai ficar bem bacana a combinação. Então eu optei por esse daqui. Eu vou passar esse gloss pequenininho aqui, da Urban Decay, que veio junto com a Naked 2, que ele é uma cor bem neutra, e combina muito com esse batom. Bom, meninas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa make de festa. Eu acho que ficou uma make muito feminina, muito bonita, com cores neutras, como a minha leitora pediu. E são cores que são fáceis de encontrar nas paletas, principalmente naquelas de 180, ou aquelas paletas neutras. E vocês viram que eu usei Vult, que eu usei uma paleta para sombra preta de pigmentação boa, que foi lá da 25 de março. Então eu não usei nada demais. A única coisa que eu acho bacana vocês terem é o pigmento da Contém 1 Grama, que fez bastante diferença nessa maquiagem, e a asa de borboleta da BioX. Essa asa de borboleta eu comprei na cosmética, não foi cara, e ela deu um encanto na maquiagem. Eu achei que ficou mega fofo, sabe? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da make, e que reproduzam depois que eu coloque a opção de batom que vocês usarem e coloque no meu Instagram, me marca no Instagram, põe no Facebook, põe pra eu ver, eu quero ver mesmo, de coração. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se gostou muito, muito, favorite, e se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Não se esqueçam, visitem o meu blog modemakeup.com, tem sempre novidade pra vocês por lá. Mil beijinhos, fiquem com Deus e arrasem no final de semana. Tchau! Tchau!